Boa viagem, está aí muito bem com a Rádio Comercial 9h51, Nuno Marco, a equipa das Manhãs da Comercial e um leque de ilustres convidados sobem ao palco já no próximo dia 6 de outubro. Não digas já no próximo dia porque faz-me pensar que falta pouquíssimo e ainda estão a ser trabalhadas as coisas. Falta Coliseu de Lisboa, 6 de outubro, 9h30 da noite, salvo erro. E pronto, para quê? Para celebrar os 20 anos de O Homem que Mordeu o Cão. Tu ainda te lembras do momento em que decidiste dar este nome? Lembro-me, a ideia da rubrica não foi minha, a ideia foi da pessoa que veio dirigir a rádio naquela altura, que foi o Luís Montes, que queria fazer uma rubrica de notícias bizarras para o programa das Manhãs da Rádio Comercial da altura. E então eu fui convocado a Conselho de Pedro Ribeiro, de quem eu já era amigo e que já conhecia o meu trabalho há muito tempo nessa altura. E lembro-me que é sempre difícil arranjar nomes para as rubricas, mas este saiu-me instantaneamente. O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias, que é na verdade o nome, o nome completo desta rubrica. Por causa da famosa regra do jornalismo, que é a notícia, não, quando um cão morde num homem... O Homem que Mordeu o Cão. Mas quando um homem morde num cão. E eu achei, já que isto vão ser notícias tão bizarras, mais vale assumir esta regra do jornalismo. Uma das poucas coisas do meu curso de jornalismo que eu ponho a uso. Pois é, em prática. É verdade. Título deste episódio, bizarrias sem fim em nuvens e saladas. Vamos a isso. Bom, atenção, vou falar de poucas vergonhas, por isso, aguentem os próximos instantes de enquadramento. Vou fazer um enquadramento. Aviso já que os próximos instantes não são muito interessantes, mas a parte interessante vem depois. É sempre giro, havendo tempo para isso, testar coisas e quebrar fronteiras e investigar se as coisas são o que dizem ser. E o caso em estudo, neste arranque do Homem que Mordeu o Cão, é a nuvem de armazenamento da famosa companhia Amazon. Eles tinham uma nuvem de que se orgulhavam de ser ilimitada. Podias pagar um determinado valor e tinhas acesso supostamente a um disco rígido, virtual, fora da tua casa, ilimitado. Mas, quão ilimitada é, na verdade, uma coisa ilimitada? E só para dar um exemplo, eu que há tempos aderi a um tarifário para o meu tablet que diziam que era ilimitado. E eu lembro-me de perguntar, mas é mesmo ilimitado? É mesmo que posso usar toda a net? E responderam, ah, praticamente, praticamente. Mas como assim praticamente? Uma coisa ou é ilimitada ou é ilimitada? E a resposta foi, não, é bastante ilimitado. Bom, na verdade, era limitado. Tinha assim um plafão grande, mas não era ilimitado. E é por isso admirável quando alguém, com tempo e empenho, se dá ao luxo de analisar cuidadosamente o quão ilimitada é uma coisa presumivelmente ilimitada. E um utilizador da tal nuvem da Amazon, um indivíduo americano que assinava na internet Biston02, ele decidiu fazê-lo de maneira que eu acho inspirada. Basicamente ele, que é um craque da informática, ele passou meses, seis meses, a gravar, usando diversos programas a funcionar em simultâneo, o maior número de shows de pornografia ao vivo que ele conseguia encontrar na internet. Ele gravou uma quantidade insana de shows em simultâneo em vários sites, que depois ia despejando para a tal nuvem ilimitada da Amazon. Resultado, seis meses depois, ele tinha armazenados dois petabytes de pornografia. Eu nem fazia ideia desta unidade. Nem eu. Eu já acho que terabytes é incrível. Eu não sei quanto é que são petabytes. Ricardo, você não sei quanto é que são petabytes? É muito byte. Depois daqui a pouco vamos ao Google. É muito byte. Dois petabytes de pornografia. É bué. É bué. Feitas as contas sobre tudo que este tipo conseguiu meter na tal nuvem ilimitada, ele conseguiu armazenar 293 anos de pornografia. Era quanto o tempo que demoraria a ver tudo aquilo. Ok? Não enjoou. E ele diz que foi para testar as capacidades da nuvem, mas é claro que para isso ele podia ter escolhido outro tipo de ficheiros, não é? Acabou por juntar, escolheu juntar três séculos de pornografia, que obviamente ele não conseguirá ver na sua totalidade. Mas eu compreendo porque é sempre bom o tipo ter opções, não é? Ter-se 300 anos de material para poder escolher. Não vale alguém precisar. Claro, claro. Há que dizer que, entretanto, em junho passado a Amazon suspendeu a opção de armazenamento ilimitado na nuvem e reza a lenda que o fez por causa dos dois petabytes de entretenimento maroto de Biston 02. Mas acho isto fenomenal. Eu também acho que juntou ali duas coisas improváveis, não é? 293 anos para ver toda aquela pornografia. Bom, ao longo dos 20 anos desta rubrica há certos casos que acontecem pelo mundo fora que se repetem. Por exemplo, histórias de pessoas que encontraram animais vivos ou mortos dentro de embalagens de comida. Tem acontecido, Vera. Isto é um assunto, ok? Mas é a primeira vez que uma dessas histórias tem o desfecho que esta teve. E repara bem nisso, porque isto é lindo. Uma família ia jantar e abriu um pacote de salada e despejou a salada para um recipiente e pôs molho em cima. E de repente, a mãe da família, no momento em que ia de garfo em punho recolher algumas folhas de alface, constata algo de estranho no meio das folhas. Por pouco, ela não tinha espetado o garfo numa pequena rã. Ai, eu vi isso, eu vi isso. Estava uma rã dentro do pacote de salada. Eu acho a história incrível. Uma rã que, entretanto, tinha sido regada com molho César. Coitada. Deve ter sete vidas essa rã. E ela estava dentro do pacote de salada, sem ar. E há gritos e há pânico. E o pai da família olha melhor para o animal e grita, ainda está viva! E então pega na rã, que estava claramente meia inanimada e zonza, mas a mexer. Leva até ao lavaloices na cozinha. Lá vá. E isto é lindo. O homem fez reanimação cardíaca à pequena rã. Uou! Ele disse que tinha visto num documentário como reanimar rãs. Eu claramente não tenho estado a perder documentários incríveis. Não, a rã estava no sítio certo, à hora certa, com a pessoa certa. O homem fez uma massagem com um dedo, porque a rã, repara, é do tamanho de uma moeda. É muito pequenina. Impossível. Impossível fazer com mais do que um dedo. E o que é certo é que a rã acordou. E acordou e prepara-te para o final feliz. A rã agora é o animal de estimação daquela família. E parece que é bastante afetuosa. Adora festas, adora os miúdos, os miúdos adoram a rã. E por um triz não foi terpassada por um garfo e comida no meio de folhas de alface. Que final feliz e incrível. Eu acho que foi um final muito feliz. Mais feliz que isto, só se uma daquelas pessoas beijasse a rã e ela se transformasse num ser humano. É pá, era um feitíssimo, imagina. Pronto, isso fica para o próximo episódio. Sim. Teria sido lindo beijar a rã ainda dentro do saco e ela arrebenta no saco de salário e é um ser humano. Ai meu Deus. Sou um príncipe, pá, incrível. Aconteceu, vocês nem imaginam o que eu passei. Obrigado, obrigado. Agora tenho que voltar para o meu reino, alguém que me chama um táxi. Muito bem. Isto ao vivo dia 6 de outubro para celebrar então 20 anos do homem que mordeu o cão. Olha, os bilhetes estão a vender bastante bem. Eu quero agradecer às pessoas todas que já compraram um bilhete. Podem ir a sítios como por exemplo a bilheteira online, bol.pt, ou então nos sítios do costume, não é? Os chamados sítios do costume. Estão lá. Estou aqui a ver neste momento. Estou aqui a ver. Vais comprar para alguém. Vou para mim, para assistir. Sempre quis ver isto.